Faz o passinho do romano Faz o passinho do romano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Tchau! Tchau! Tchau!